A lição de evitar água parada dentro de casa para prevenir a dengue, todo mundo conhece. Mas o risco existe também em lugares que muitas vezes a gente nem pensa. Nas beiras das estradas, por exemplo. Hoje um mutirão de limpeza recolheu lixo e possíveis criadouros do mosquito na rodovia dos Tamoios. É maço de cigarro, garfo de plástico, vasilha de marmita. É só andar um pouquinho para encontrar sujeira na rodovia dos Tamoios. Quem dirige, confirma que tem muita gente mal educada nas estradas. De vez em quando, latas de cerveja, alguns restos de alimentos, você vê mesmo. Eu acho que falta educação. Principalmente papel, salgadinho e refrigerante. Um saquinho, lima, bolsinha, colocar o teu lixo. Os outros, obrigado a dividir tua sujeira. O problema é que o lixo que é jogado na rodovia pode acumular água e aumentar a proliferação do mosquito da dengue. Por isso, hoje está tendo mutirão de limpeza em todas as rodovias estaduais. Aqui na Tamoios, o pessoal está recolhendo a sujeira e limpando o sistema de drenagem para a água da via escoar bem. E haja limpeza, viu? Quando a gente passa aqui pela rodovia dos Tamoios, a gente não faz ideia do tanto de lixo que é recolhido aqui às margens da rodovia. Olhando assim, nem parece que tem tanta sujeira na estrada. Mas só para você ter uma ideia, no ano passado inteiro foram recolhidas 118 toneladas de lixo, o que dá mais ou menos 10 toneladas por mês. Isso é o equivalente a 15 caminhões de lixo por mês. No centro de controle de operações, os funcionários não tiram o olho da rodovia e dos motoristas. O Vigando falou que é cada coisa que as pessoas jogam na Tamoios. Baterial de construção, sofás, eletrodomésticos e de bizarro até um caixão funerário já foi encontrado às margens da rodovia. E isso deu um trabalho enorme, inclusive envolvendo polícia, enfim. É difícil de acreditar, né? E o pior é que tudo que é jogado na rodovia pode provocar acidentes, prejudicar o meio ambiente e ainda causar doenças como a dengue. O risco para a segurança do usuário, a segurança dele próprio, não é porque outro desavisadamente pode receber o impacto disso, se perder e causar um acidente. Enfim, existem diversos riscos. O jeito é fazer como a dona Edileuza e o seu Cláudio, guardar o lixo dentro do carro para descartar depois. Sempre nós temos cuidado com a natureza, o meio ambiente, tanto faz para não imundar os bueiros, como a dengue. Se o ser humano preservar a natureza, ele vive muito.